Música Em um bom momento na temporada, o time Sub-20 do São Paulo ganhou mais uma no Paulistão Sub-20. Na última quarta, a equipe comandada por Alex derrotou o SC Brasil por 2x0 em Imbur das Artes pela 9ª rodada do Paulistão. Cauã, Luca e Negru se marcaram os gols são paulinos. Com a vitória, o São Paulo chega aos 21 pontos, garantindo o primeiro lugar do grupo 11 até o fim dessa fase de classificação e manteve a invencibilidade no estadual. Agora o São Paulo volta a entrar em campo nesse sábado, quando encara o Ceará fora de casa pelo Brasileirão Sub-20. O São Paulo trabalha com cautela a situação de valse. O zagueiro de 23 anos tem contrato apenas até o fim deste ano, mas as partes ainda não se reuniram para conversar sobre o novo contrato. A prioridade é a recuperação do jogador, que não entra em campo há dois anos e meio. Ele realizou três cirurgias no joelho nesse período. A postura de tranquilidade se mantém, mesmo com a possibilidade de valse assinar pré-contrato com outra equipe a partir de 1 de julho. Fontes do Departamento do São Paulo, ouvidas pela reportagem do All Sports, trataram como praticamente impossível que o zagueiro feche com outro clube. O entorno de valse segue linha semelhante à do clube. Pessoas ouvidas pela reportagem disseram que o São Paulo já manifestou o interesse em ficar com o zagueiro e que o novo contrato deve ser acertado nos próximos meses. A possibilidade de uma troca de áreas passou a existir porque o zagueiro foi liberado pelo Demi São Paulino. Ele não consta mais na lista de lesionados. Valse, no entanto, ainda trabalha para recuperar a condição física necessária para que possa voltar a atuar. A demora em seu retorno é considerada normal pelo fato de ele não entrar em campo há tanto tempo. O último jogo do jogador foi em dezembro de 2019 no duelo contra o CSA pelo Brasileirão. A relação de valse com o São Paulo, clube que o revelou para o futebol, é considerada muito boa. O zagueiro é elogiado em treinamento por sua dedicação e a crença de que voltará aos gramados após tanto tempo longe. O volante Luan e o atacante Caio foram operados em um hospital da capital paulista. De acordo com o São Paulo, as duas cirurgias foram bem-sucedidas e a dupla vai começar a recuperação no refis nos próximos dias. O São Paulo não estima prazo de recuperação, mas a tendência é que os jogadores voltem a atuar apenas na próxima temporada. No caso de Caio, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito em um jogo da seleção sub-20, a estimativa é que ele volte em cinco meses. Já no caso de Luan, a cirurgia aconteceu para corrigir uma complicação causada por uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, sofrida em outubro do ano passado. O volante ficou longe dos campos por cinco meses e sentiu a nova lesão quando começava a ganhar espaço com o Rogério Ceni. A dupla compõe uma resistência de desfalques do São Paulo. Atualmente, o clube não pode contar com outros sete jogadores além de Luan e Caio. Tchau!